Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, verso 10, eu ministrei lá na igreja, lá na congregação lá, uma série de ministrações sobre a armadura de Deus, e eu preguei em cima de cada peça da armadura de Deus. E aí, eu estive aqui na Tarde da Benção umas duas vezes, e o pastor falou assim, então aproveita e fala. Aí eu preguei sobre calçar os pés, que é o Evangelho da Paz, falei da Espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, e aí eu vou dar sequência, cada dia que eu for lá, eu falo de uma peça da armadura. Eu quero falar hoje sobre o capacete da salvação, né? Abra sua Bíblia, Efésios 6, verso 10, os abençoados vão colocar lá, Efésios capítulo 6, verso 10, vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite, que a gente precisa se fortalecer no Senhor. A gente se fortalece no pastor, a gente se fortalece no Senhor. Continua com o texto, abençoado, segura lá, isso mesmo. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para eu ficar firme contra as ciladas do diabo, eu tenho que vestir a armadura de Deus. Pois a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, estão vistos toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, inabaláveis pela fé. Então, não é simplesmente tomar posse, eu tomo posse da armadura de Deus, e aí eu fico inabalável pela fé. Assim, mantenham-se firme, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a frutidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, o capacete da salvação aqui não é salvação. Outro tipo de salvação. Eu, particularmente, acredito que para a salvação é calçar os pés com o evangelho da paz. Sem o evangelho não tem capacete, sem o evangelho não tem escudo da fé. Então, primeiro é calçar os pés com o evangelho da paz. O capacete da salvação aqui, ele serve para nos salvar das consequências frustrantes. O capacete da salvação aqui, ele protege os nossos olhos, ele protege a nossa boca, ele protege o nosso ouvido, ele protege a nossa mente, até porque tudo começa aqui na nossa mente. Você já ouviu alguém dizer assim, mas fulano fala demais. Já ouviu isso? Fala assim, o peixe? O peixe morre pelo quê? O peixe morre pela boca. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Já viu aquele ditado? Quem te matou, caveira? Não é? E no meio desse contexto de se ouvir, ver e falar, muitas vezes a gente traz consequências terríveis para nós, para os outros, para a nossa família. Quantas vezes somos injustos? Quantas vezes machucamos quem amamos? Quantas vezes a gente vê aquilo que não é para ver? Quantas vezes nós falamos aquilo que não era para falar? Ouvimos o que não era para ouvir? Tantos casamentos destruídos, quantos filhos arrebentados? Porque um dia ouviu o que não era para ouvir, falou o que não era para falar. Querido, a Bíblia indiretamente diz que os olhos são as janelas da alma. Os olhos são as janelas da alma. O que é alma? Alma é isso aqui. É intelecto. Pensa, emoção, sente, vontade, consciência, julga, livre-arbítrio, decisão final. Alguém disse que o que os olhos veem, não veem, o coração não sente. Sendo os olhos a janela da alma, se entende que tudo começa pelos olhos. Tudo começa pelo nosso olhar. Como você e eu estamos vendo as coisas que estão acontecendo. Como você está vendo a política no Brasil hoje? Como você está vendo essa questão da pandemia? Como você está vendo? E às vezes, querido, a pressão nos nossos ouvidos é muito grande. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, nos pressiona. E eu vi alguns casos, algumas reportagens de pessoas que ficaram com tanto medo diante daquilo que viu e ouviu, que quando soube que estava com o coronavírus, deu um ataque cardíaco e morreu. Porque ele não estava protegido, talvez com a capacete da salvação e não teve essa estrutura para filtrar. Como é que você está vendo? Como é que eu estou vendo? Como você está vendo a sua salvação? Como você está vendo a sua igreja? Como você está vendo o seu casamento? Como você está vendo a sua esposa? Como você está vendo os seus filhos? Como você vê o seu trabalho? Como você vê a diversão? As amizades? O mundo? Lá em segundo livro dos reis Capítulo 13, versos 20 O profeta Lembra o que ele disse para o rei Joás Joás, ele disse assim Abra as janelas Abra as janelas Quando ele abria as janelas, abre as janelas Estava dentro de casa, abre as janelas E disse para ele assim, lance a flecha Da vitória O que são os olhos de uma casa? Os olhos de uma casa são as Janelas, querido Então ele disse, abra as janelas E lance a flecha da vitória Toda flecha da vitória Ou da derrota Depende de onde é Lançado, é lançado a partir Da janela A vitória ou a derrota Depende da forma que eu e você Estamos vendo as coisas Tudo Começa pelos olhos Diga comigo, tudo começa Pelo meu olhar Tudo começa Querido, pelos olhos Pelo nosso olhar A Bíblia diz que Davi olhou para Bate-seba Introduziu o olhar para a alma E tomou a decisão de tomá-la Ele olhou para ela e disse Eu a quero Chamou alguém e falou Traga ela E foi até ela E ele a tomou Porque ele olhou para quem não era para olhar Ele trouxe consequências terríveis Para ele e para a família dele A Bíblia diz que a espada não saiu da sua casa E mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus Irmão, nós não estamos falando de qualquer homem Nós estamos falando de um homem Que o próprio Deus disse que ele era segundo o seu coração Esse homem foi enganado pelos seus olhos Quantas vezes nós somos enganados pelos nossos olhos? Há 23 anos atrás Quando eu conheci a minha esposa Eu juntei dinheiro e comprei uma motinha Uma motinha assim, top, assim E eu malhava muito Era mais forte do que eu sou hoje E eu lembro assim Eu encostado na moto, assim, na casa de um amigo meu Que ela era amiga também De camiseta Pena cruzada, assim, ó Aquela estrutura E aí a mãe olhou e disse Meu Deus E aí a minha esposa se apaixonou por mim Então, queridos, a minha esposa Ela não se enganou Ainda bem que ela olhou e se deu bem Aleluia Mas quantas pessoas olham Para aquilo que não é olhar Para olhar Quantas pessoas são enganadas pelo olhar E está achando E troca gato com lebre É isso mesmo? Gato com lebre Não é? Quantas pessoas casam Dizendo assim, ó E acho que levou o príncipe para casa E descobre que levou o cavalo Lembra? Quando Samuel foi ungir Davi O Samuel E aí ele chegou Viu os irmãos de Davi Homens fortes E ele disse É esse Olhou com os olhos E Deus disse para ele Ei, Samuel Eu não sou como os homens Os homens Olham com o seu olhar Os homens olham a aparência Mas eu olho o coração Quantas pessoas A gente conversa E diz assim O Senhor me deixou O Senhor me abandonou A grande pergunta é Como o Senhor Está nos vendo? Como é que Deus Olha para mim? Como é que Deus Olha para você? Quando Ele olha para mim Quando Ele olha para você O que Ele vê? Já ouviu aquela frase assim? Pregue aos olhos E aos ouvidos O que é pregar Aos olhos e aos ouvidos? Eu prego com a palavra Eu falo de Deus Eu falo de Jesus Mas não basta eu falar Eu preciso pregar com os olhos As pessoas precisam olhar para mim As pessoas precisam olhar para você E ver Jesus na minha vida E na sua vida, querido Lembra de Martimeu? O pastor Félix pregou aqui Foi semana passada? Retrasada E o texto diz Que ele era Um mendigo e cego Que vivia À beira do caminho Há muitos anos atrás Eu vi o pastor Vou ter se pregando Acho que ele nem lembra disso E ele diz Em algum lugar Que ele viu Que possivelmente O Martimeu Se tornou cego Pode ser por causa Da poeira do tempo E por causa Da insolação Então Pode ser isso Não há certeza Talvez o Martimeu Ele não Cuidou dos olhos E foi tomado Pela escuridão Que possivelmente Tirou dele Tudo que ele tinha E o levou Para a beira do caminho Tornando-se um homem Sem dinheiro E sem destino Quando eu não cuido Dos meus olhos Quando eu não cuido Do meu olhar Eu posso ir Para um lugar Que eu não gostaria De ir Lembra de Sansão? A Bíblia diz Que Sansão Viu Dalila E ele viu Dalila E se apaixonou Pela Dalila E ele falou Para os pais Eu quero Essa moça Eu quero Essa mulher E os pais Disseram Meu filho Essa menina Não é para você Mas eu quero ela Sansão Viu Dalila Com as janelas Na alma Se emocionou Teve vontade De tê-la como esposo E tomou a decisão E aí querido O Sansão Fala para Dalila O que não era Para falar Sansão Abre o coração Sansão Conta os segredos Dele E de Deus Para quem Não era Para contar Sansão Não ouve Quem Não é Para ouvir A Bíblia diz Que por causa Disso Ele foi Humilhado Existe uma Música Antiga Daquele Que Ô irmão Quando eu ouvi Essa música Eu odiei Essa música Porque essa música Joga a moral Do homem lá embaixo E tinha uma música Que ela falava assim Vem aqui Que agora Eu estou mandando Você é meu cachorrinho A sua dona Está chamando Era desse jeito A música dela E aí ela fazia Um negócio lá E o cara Vinha assim Igual cachorro andando Chicoteava ele Vem aqui E cantava Não sei cantar Cantava E ia Queridos Foi isso que o Sansão Se tornou O Sansão Se tornou O cachorrinho Da Dalila Sansão Se tornou O capacho Da Dalila Ele se tornou O prisioneiro Da Dalila Quantas vezes A gente não cuida Do nosso olhar A gente se torna Capacho Do diabo A gente se torna Capacho Do sistema Do mundo A gente se torna Capacho A gente se torna Escravo De quem não era Para ser escravo De quem não era Para ser capacho Queridos O texto diz Que eles vazaram Os olhos De Sansão O Sansão Morreu Prematuramente Ele perdeu a visão Ele morreu Fora do tempo Sabe por quê? Porque ele viu O que não era Para ver Ele se envolveu Com quem não era Para se envolver E é tão forte Isso Que lá na frente Quando não tem Mais jeito Para ele Ele se coloca Diante de Deus Quando ele está No tempo de Dagão Ele fala Para Deus Senhor O Senhor podia O Senhor podia Senhor O Senhor podia Me dar As minhas forças Mais uma vez Pelo menos E ele diz assim Para que eu Me vingue Dos meus olhos Queridos Se você Perder a visão O que você vê? Se a gente perder a visão A gente não vê nada Uma pessoa Sem visão Uma pessoa Que se arrebenta Uma pessoa Sem visão Uma pessoa Que cai no buraco Quando Jesus Perguntou Para Bartimeu O que você quer Que eu te faça Ele poderia dizer Senhor Eu quero uma casa Senhor Eu quero dinheiro Senhor Eu quero carro Mas ele não pediu Pastor Cláudio Nada disso Ele pediu Que eu volte A ver Queridos Se você tiver visão Você conquista Aquilo que você perdeu Se você tiver visão Você conquista Aquilo que você perdeu Por isso que o salmista diz Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Ele está dizendo Os meus olhos Em meio a luta Em meios problemas Em meios dificuldades Estão no Senhor O rei Josafá No pior momento da vida dele Ele olha para Deus E diz Senhor Não sei o que fazer Está terrível Essa luta Esse problema Mas ele diz Eu não tenho forças Mas os meus olhos Estão postos em ti Quem usa capacete da salvação Coloca os olhos em Deus Quem usa o capacete da salvação Tem os pés na terra Mas os olhos estão em Deus E queridos É muito forte Essa questão do nosso olhar Em Gênesis capítulo 3 Se essas meninas conseguem colocar lá Gênesis capítulo 3 Verso 5 A Bíblia diz A partir dos 5 Olha isso Olha o que diz lá Deus sabe Que no dia Em que dele Comerem Falando do fruto Seus olhos Se abrirão E vocês serão Como Deus Conhecedores do bem e do mal Quando a mulher Olha lá Quando a mulher Viu Que a árvore Parecia agradável ao paladar Era traente aos olhos E além disso Desejavam para Dela se obter discernimento Tomou do seu fruto Comeu E o deu a seu marido Que comeu também Os olhos dos dois Se abriram E perceberam Que estavam Nus Entendeu? Eva olhou E desejou Ela falou Com quem não era para falar Ela ouviu O que não era para ouvir Ela tomou Aquilo que não era para tomar Porque ela olhou Com seus olhos E ela desejou Queridos Você lembra de Acã Quando ele viu Ele entrou em Jericó E ele viu A Bíblia diz que ele viu Uma capa Ele viu Um ouro ali Naquele lugar E ele quis aquilo Ele tomou posse daquilo E a Bíblia vai dizer Que ele Que ele pegou aquilo E escondeu Na casa dele Quantas vezes A gente é como Acã A gente às vezes Olha para uma moça Que não era para olhar Às vezes você olha Para um rapaz Que de repente Não era para olhar Às vezes olha Para um carro Que não era para olhar Olha coisas na TV Que não era para olhar Olha para um celular Que não era para olhar No meu bairro No meu bairro Esses dias Cinco horas da manhã O menino estava no ponto De ônibus E o bandido chegou E disse Eu quero o seu celular E ele correu Para o celular Ele disse O celular é meu Ele olhou para o celular E disse Eu não posso perder o celular Ele correu para o celular E o bandido Atirou pelas costas dele E ele E ele morreu Querido Porque ele olhou Para aquele E disse Isso é meu Muitas vezes Coisas que a gente olha E deseja Tira a nossa vida Tira os nossos sonhos Tira os nossos projetos Porque Acã Pegou o que não era Para pegar Olhou para o que não era Para olhar A Bíblia diz Que ele E toda a sua família Foram apedrejadas Ele arrebentou Com a vida dele Ele arrebentou Com a família dele Enquanto a equipe Vem para cá Queridos Tem muitos Sansão Tem muitos Davi Entre nós Que são influenciados Pelos olhos Pelo ouvido Pela boca Muitos perdendo os filhos Dentro de casa Muitos tiveram morte prematura Muitos Acãs Que mataram sua família Por um olhar seu Como irmão Nos proteger De tudo isso Que nos rodeia Nós precisamos Tomar posse Do capacete Da salvação É pegar os nossos olhos E olhar Para a palavra É ler A palavra de Deus É dizer Como Davi Escondi A tua palavra No meu coração Para eu não pegar Contra ti Nós precisamos Ver e ouvir A voz de Deus Fazer aquilo Que vem Do trono De Deus Deus querido Quando eu e você Fazemos isso Quando nós nos voltamos Para a palavra Para a palavra Para a palavra A gente fica firme Contra toda Cilada do diabo Se você e eu Ela tomou posse Ela tomou posse De toda a armadura De toda a armadura De Deus Sobre a sua vida Lembra daquela mulher Do fluxo de sangue Aquela mulher Viveu 12 anos Com uma enfermidade Terrível Viveu no pior momento Da vida dela Mas um dia Jesus entrou E ela falou assim Eu vou lá E vou tocar nele E eu vou ser curada Os pés dessa mulher Estão no pior lugar Quem sabe você está aqui Mas você está vivendo No pior lugar Quem sabe Não foi nem culpa sua Ou quem sabe Foi uma decisão sua Ou minha Do nosso olhar Do nosso ouvir Os pés Estão vivendo No pior lugar Mas a Bíblia diz Que os olhos Dessa mulher Estão postos em Jesus Ela disse Eu vou lá Eu vou tocar nele E eu serei curada Nessa noite Você pode ser curado Nessa noite Você pode ser visitado O Senhor pode te dar estrutura Mas você e eu Precisamos tomar posse De toda a armadura de Deus Amém? Eu queria que você Fechasse seus olhos E você vai orar comigo Nessa noite Amém? Nós vamos orar juntos Você vai tomar posse Pela fé Pela fé Você vai tomar E você vai ser fortalecido Em nome de Jesus Do Senhor Você vai repetir comigo Diga assim Senhor Jesus Diga assim Senhor Jesus Nessa noite Você que está na internet Nessa noite Eu tomo posse De toda a armadura Do Senhor Nessa noite Eu tomo posse Diga comigo Do sinto da verdade Diga assim Eu declaro Eu declaro Que o Senhor É a minha verdade Eu não tenho outra verdade Eu não sei o Senhor Eu calço os meus pés Com o Evangelho da paz A minha vida A minha casa A minha família Será direcionada Pelo Evangelho Eu tomo posse Da couraça da justiça Proteja Senhor As minhas emoções Diga assim Eu tomo posse Do escudo da fé Toda a arma Do inferno Lançada contra mim Contra a minha casa Contra a minha família Nessa noite Cai por terra Eu coloco sobre a minha mente O capacete da salvação Diga Senhor Proteja a minha mente Senhor Diga Ele Proteja Proteja os meus olhos Daquilo que eu vejo Senhor Proteja os meus ouvidos Daquilo que eu ouço Diga Proteja a minha boca Daquilo que eu falo Diga pra ele Senhor Põe guardas A minha boca Diga assim Eu tomo posse Da espada do Espírito Que é a tua palavra E a tua palavra Que vai me direcionar Diga assim Nessa noite Eu escondo a tua palavra No meu coração Pra eu não pecar Contra o Senhor E pra eu ficar firme Contra toda E qualquer Cilada do diabo Diga assim Eu sou Aquilo que a minha Bíblia Diz que eu sou E eu posso fazer Todas as coisas Que a palavra de Deus Diz que eu posso fazer Eu me cubro com a formadura E eu me cubro Nessa noite Dão o sangue do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toma força Então aplauda ao Senhor Aleluia Então adore ao Senhor Agora Adore ao Senhor Agora Porque você está Fortalecido no Senhor Em nome de Jesus Olha pra mim Olha pra mim Amém Tchau Amém Amém Amém